Música 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 Chute Música Música Azzana Azzan Azzana Azzan Música Bom dia! A educação é o seu trabalho. Para o que você está aqui? Bom dia! Não é queira! Não é queira! Você vai compreender porque eu disse que isso é só por isso! Vem! Torne-se! Vamos lá! Voilà! Não é queira! 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 Deixa eu colocar isso! Queira! Quê! Quê queira! Quê queira! Você vai me arketar! Quê queira! Vou levante! Vá tros pára! Vá por lá! Quê queira a mais... Tê arrobat! Vá por lá! Vá! Vá! Viva! 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 Deixa ele se calma ali! Vamos pegar um ataque bem! OZe vai matar o tempo! OZe vai matar o tempo! Sim! Tocar pra aqui! É uma das seis! Ah! Eu vou falar de férias. E se aposar o gás. Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu...